Evangelho, Oração, Salmo e Santo do dia 5 de julho. Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias. Que Deus Pai Todo-Poderoso e Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre. Amém. Deus Eterno e Todo-Poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do Pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo do dia 5 de julho. Santo Antônio Maria Zacarias. Oração. Santo Antônio Maria, que desde menino tivestes imensa compaixão pelos pobres, inspirai nossas decisões para que escolhamos governantes cristãos e justos para defendê-los nesta vida. Visitai nossos seminários e seminaristas, e ajudai-os a crescer em santidade. Assim seja. Amém. Salmo 106 Dá graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Quem contará os grandes feitos do Senhor? Quem cantará todo louvor que Ele merece? Felizes os que guardam os seus preceitos e praticam a justiça em todo o tempo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos pelo amor que demonstrais ao vosso povo. Visitai-me com a vós a salvação, para que eu veja o bem-estar do vosso povo, e exulte na alegria dos eleitos, e me glória com os que são vossa herança. Evangelho Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, 9, 9 e 13 Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe, Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, aqueles que têm saúde e não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa, quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da Salvação Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.